Cat 01 Porra, mano, skin Os caras tão mandando ali no chat Ali, mano, vamos ver Skin Skin A C Pera aí, A C É A C A T 01 Nossa, nada a ver esse código, amigo Skin Pera aí Skin A C Cat A C Cat 01 Ná, nem fudendo Nem fudendo, eu virei o bichinho do Doc, mano Niau Niau Vamos ver o Doc, vamos lá, vamos lá Nossa, ele vai ficar todo bom porque o bichinho não tá vivo Tadinho Eu não sei pular, mano, o que eu faço? Eu tenho alguma habilidade, velho Eu tenho alguma habilidade, velho Deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade, calma aí Tem não, mano, eu não faço nada Niau 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 Tem sete vidas, tem sete vidas, Chad Olha o Doc, tadinho, tá chateado, agora ele vai ficar feliz Agora ele O ano de reeleição aí tá chegando, falta apenas quatro meses pra minha reeleição, então Coisa boa, Cass É, lembre de mim, vou tentar ajudar aí vocês, ok? Eu sempre lembro, Bi, eu sempre lembro, Cass Então tá bom, vou tentar acionar alguém da prefeitura pra tirarem essas barreiras daqui Cuide do Doc, que eu também vou pedir pra alguém vir aqui Pode deixar Bichano! Eu falei Bichano! Olha só Que que é isso? Esse é teu gato, Doc Bichaninho Esse é teu gato? Bichano, vem aqui, Bichaninho Agora você não está sem nada, você tem a mob e você ainda tem um gato, guys Só, eu acho que vocês me deram uma coinha da boa que eu tô vendo bichando na minha frente E eu vi o Bichano morrer dois dias atrás Coisa boa, Gangster Bichano, dá uma cheiradinha e vê se tá em dia, Bichano E Andrei, tem uma aí, Gangster? Eu acho Bichano é o dia mais feliz da minha vida, Bichano Eu tenho uma crush? Me arruma uma crush aí, Gangster Gangster, o Doc é? Bichano? O Doc é, Gangster Bichano Me arruma uma crush, Gangster Por favor Ah, Gangster, essa aí é a última, Gangster Eu tô desesperado Cadê você, Bichano? Bota pra mim, por favor O Doc tá maluco, Gangster Cadê meu gato? Não tinha gato aqui não, Doc O quê? Tá de sacanagem? Era uma ilusão, Gangster Não tinha gato Meu irmão, o que você botou nessa porra dessa erra vai? Essa é da purple, Gangster Ah, o vejão Põe a mais forte, Gangster Ah, Gangster Boto pó de concreto nessa porra? Não É uma porra AK purple, Gangster Way, way purple Meu Deus, eu tô no... Eu tô delirando Eu tô bichando, cheirando... Cheirando a minha nada, Gangster O quê, Gangster? Oh, Chico Clint Vindo engravatado aí, Gangster Ih Eu vi bichando e me cheirando todinho Mano, ó, eu vou... Porra, o ponto que agora eu sou um gato, né, velho Porra, tadinho, velho Mano, que dó de dó Que cara A gente matou o gato dele sem querer, né, velho Chat, eu tô amando essa porra desse RP Que que eu faço, velho Que droga, mano Que merda, velho Eu tô com vontade de ficar nessa merda o dia inteiro, velho Que porra, velho Oh, o gato Oh, o que que é isso aqui? Ué 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 Ah, tô vendo Eu acho que é FBI, cara Eles estão... eles estão... FBI? Como assim? Eles estão atrás da igreja A igreja do Vanilla ali É o rapaz de cabelo castanho curto E o rapaz de boina, eles estão de taser Tudo certo aí, policial? Bola lá, pedindo identificação Ô gato! Tudo certo aí? Deixa eu ver, mano Como é que tá aquilo aí? Nossa, pegaram os caras Nossa, nem fudendo Boy, estragou o disfarce dele Menos 100 pontos de experiência Nossa, que burro, velho Nossa, quase que eu fui atropelado, velho Agora eu parei pra pensar Imagina como deve ser a vida de um gato, velho Loucura, né, velho Caralho, prenderam eles Isso aqui vai dar um bolo doce E o cheiro de filmar lá tá, gente Filhar minha seguraça Enquanto o senhor não apresenta a identificação Bota a mão na cabeça, por gentileza Bota a mão na cabeça, filho Nossa, mano Filhar minha seguraça Nossa, o Boy, rapaziada Já era Nossa, o Boy estragou o disfarce dele, mano Meu querido, o senhor também, meu querido Ele tá passando muito grande A gente é pai de família aqui, doutor Obrigado Nossa, pegaram o líder deles, velho Pelo amor de Deus, doutor Nossa, chat Que merda, hein, mano Dá pra roubar viatura de gato, mano? Não sei, deixa eu ver, mano Nossa, o Boy, velho Ele estragou o RP dele, velho Deu mole, mas será que pelo menos pegou o cara certo, pelo menos? Desgada Ô doutor Oxi Tem um cara do meu lado Não é um gato Tem um gatão do meu lado Passão Esse guarda é de novo Pulo pra dentro da miniatura Que isso, mano? Ei, feliz hou, gato ó, gato, é um gato, é um gato, é um gato será que gato? pula pra dentro da minha turma o gato morreu morreu, morreu caralho Que porra é essa chance Mano, ó Eu vou falar pra vocês Eu acho que eles não estão Qual quest eles devem estar fazendo A mob está fazendo qual quest Deixa eu perguntar ali Pro Ricky Como é que está os caras de armado De arma Vamos ver o Ricky Vai se tratar, garota Deixa eu ver o Ricky Cadê o Ricky? Cadê o Ricky? Chate Pera aí, vamos ver o Ricky E o FBI, mano Vou ter que juntar ali pra ver, rapaziada Pera aí Mano, não tem ninguém aqui O Ricky deve ter... O que aconteceu com o Ricky, velho? Será que foi sequestrado? Por falar em sequestro Vamos ver como é que está o RP da máfia, mano Vamos ver os RP da máfia Cadê, 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 cadê Eles ainda não pregaram a brisa Eles ainda não pregaram a brisa do RP de conquista, velho E olha que eu já comecei dando alguns territórios pra algumas pessoas Pra eles poderem já defender, mano, joão O Doc, pelo visto, os pessoal ali conquistou ele, mano Mas, porra, os caras tão zaralhando a loja dele lá Botando Placa na porta Mano, e a Santiago, velho Cadê todo mundo, velho Mano, tem um... Eu tô caçando aqui Eu não lembro, velho Tá Estacionamento vermelho Tem alguém aqui? Não, 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 não Não, não, não tem ninguém ali FBI, vamos ver Nossa Cadê o gema desses daqui? Como que é só qual é o gema deles? Fila família, tá Nem fodendo Achamos a família aí, ó O FBI prendeu, mano Nossa, mano, nem fodendo, velho Só não, só não aperta a mão Deixa Tá bom assim? Tá, tá bom A mão do moço é muito pesada Vamos lá, galera Nossa, velho Sim Eu sei Não, não tem Acompanhamos ele Ah, não Vamos acompanhar ele F total, velho Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou vestir ali de gato Mano, o foda é que eu virei um gato Né? Aquela lojinha? Ó, ó, ó Ó, vamos lá Como foi o BO deles? Já pra você parar da fila Vem comigo Isso A de pompom na cabeça também Pode vir comigo Isso De pompom? E você também O gatinho De cabelo branco Você pode sair da fila Vem comigo Isso Vem os três aqui comigo Perfeito Xaninho Xaninho O moço, mas ó Eu tô fofo Ai, vai começar Vem cá, Vixana Ai, vai começar Nossa, que patinho fresque Ai Ai, eu adoro ser um gato Ai, eu adoro ser um gato Que gatinho fofo Caralho Como é que eu vou liberar Catraca Não É, a gente Eu poderia Se vocês Segurassem esse pessoal aqui Por um minuto Até eu preparar a sala Tá Sem problema Cara, beleza E os corleones, mano Vamos ver onde tá os corleones, véi Mano, então O que eu posso fazer Mano, os corleones Vai, galera Me ajuda a achar eles no mapa Vai Vou até dar um blips aqui Pra ver se a gente achar eles mais fácil O que? Santiago? O que? Edu, Santiago Terry Ah, tá Tá Os corleones, véi Vamos ver se a gente acha eles Tá Aqui Nada, nada, nada Nada, nada Aqui a área deles Mano, por onde andam os corleones, véi Ó, ó, ó Ó, esse cara é dos corleones Porque até Ó, vamos ver esse cara aqui Esse cara é do corleone Vamos ver Deixa eu ver se é ele mesmo Cabelo preto, deixa eu ver Peraí, deixa eu ver Me ajudem a ver, rapaziada Se é Cabelo preto Roupa preta Não consegui passar muito rápido Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vai ter deluxe hoje, pio Ah Já Expliquei bastante sobre isso hoje, mano Tá um pouquinho atrasado Trazer a gangue do ovo Pro deluxe, pio Trazer a gangue do ovo Mas eu teria Tô custando encaixar o RP Dos caras aqui, mano Mas Daria pra trazer Não daria Ó, 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 ó Caralho, eles tão andando Organizadinho, filho Eles tão indo dominar algum território Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vira um cachorro, pio Qual que é a skin do cachorro? Nossa Tem alguém aqui nesse posto? Não Ó os corleones, chat Vamos ver eles em ação Ó, ó, ó Ó, uma loja de roupa Eles vão tomar essa loja de roupa? Roupos aí Nossa, a prefeita tá lá Isso tem me preocupado Nossa, nada a ver Nada a ver, nada a ver Vai dar bosta, chat Vai dar bosta Só falo isso Vai dar bosta Vai dar bosta Vai dar bosta Calma Eles tão dando migué, mano Será que eles vão assaltar a loja? Ou vai tomar ela dos... Mano Agora é o momento perfeito Olha A família foi burra, mano Eles não poderiam ter agido todo mundo junto, velho Agora todo mundo foi preso Vamos ver o que eles tão falando Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pio, faz o quê? Pio, faz que a polícia tem um cão policial? Pode ser, mano Pio, você é dono do Cidade Alta? Como assim, mano? Não, sou sócio, mano Tenho um projeto, apresento, tal, etc Invisto também, né? Investidor Esse dono é muita responsa Ó, ó, ó Eles foram pra outra loja Eles vão dominar qual loja? Será que... Por que que ninguém foi na loja do tanque ainda? A loja do tanque é ali embaixo Acho que os corneanos vão dominar essa loja agora Quer ver? Vocês acham que eles conseguem, chat? Ó, ó, ó Nossa, deram mole, passaram direto Eles tão indo pra onde? Tão subindo o morro Ih, será que eles vão dominar o... O lugar que eles perderam, mano? Deixa eu ver Acho que vai, hein? Tão indo Tão indo já Pararam lá de novo Vamos ver Vamos ver, vamos ver se ele vai dominar Eu vou entrar aqui Só tem nem o gatinho do seu Alberto Seu Alberto saiu para cagar E deixou os... Oh, tios Cadê teu dono? Bonitinho era, né? Quem tem o número do seu Alberto? Ele daria um bom cachecol, você acha? Ele... Ele já... Que cachecol? Eu vou ler o meu greve Pode ter acontecido Acho que ele daria um bom cachecol Esse gato Vai fora Eu ia fazer cachecol de mim Eu já senti Foi na pele Falhei que tinha um carango aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Essa aqui Agora o que a gente tem é lá na outra loja Outra coisa que eu queria trazer, rapaziada Era gangue de time, mano Time de futebol, mano Queria ter uma gangue de time de futebol, velho Tipo Corinthians, etc Muito urgente É, ele falou que se fosse muito, muito, muito urgente Podia pedir Mandar um e-mail Que às vezes no helicóptero pegava Sinal Muito, muito, muito urgente Peraí Eu vou dar uma olhada Mas vamos indo pra loja Vamos indo pra lojinha lá Enquanto a gente já Tenta fazer contato com ele Eles vão dominar outra loja? Vão O dono dessa loja aqui foi preso Alguém conseguiu ver aquela hora Naquela confusão lá, mano? Decide, mano Eu volto, mas Pra onde? Cadê o Brian? Tô esperando Onde você tá, Brian? Cadê você, Brian? Tá cagando? Não Tá checando a traseira Vamos ver se eles vão dominar alguma coisa, chat Vamos ver Cara Viram cachorro, piu Mano, ó O FBI conseguiu prender, velho Os caras da máfia é muito fácil, leque Que brisa foi essa, mano? Prender os caras da máfia é muito fácil, mané Ó, os caras da máfia ainda tá defendendo o Doc A gente pode até ir lá agora e vocês dão uma olhada Coisa boa O que vocês acham aí dessa ideia assim pra gente firmar esse nosso prato? É o seguinte, meu gangsta Tá ligado, meu mano Eu consigo Eu quero uma amostra disso aí, gangsta Melhor ainda, melhor do que James Novos Relógios, gangsta Você é um homem de influência, certo? Certo Coisa boa Você acha que, por acaso A polícia te concederia um pote de armas? Uh Uh Pote de armas, né Você é influente, gangsta Influência Ele é Você é tipo o John Potter daqui Então Caralho, os caras aqui já tá desenrolando a arma, tá? Deixa eu ver ali como é que tá o roleplay dos caras e a ti Vira onça Você acha que daria B.O.chat? Tipo, trazer bagulho de torcida organizada? Você acha que ficaria meme? Sei lá Misturar gringo com uma parada mais americana Com Sei lá, BR, não sei Então a gente podia, tipo assim Pra, como não tem muito torcedor Mas fazer É É Os diabos vermelhos Os caras do Liverpool Esses Essas gangues assim Mais americanas Que aí não vai gerar tanta competição Porque nem todo mundo gosta Sei lá, do Liverpool, por exemplo Tá ligado? Não BR Mas ainda daria Tipo, ter as torcidas É mais ser de time gringo Entendeu? Deixa eu ver como é que tá o FBI aqui, mano Mano, eles tão fodidos, na verdade Os caras do FBI, velho Deixa eu ver como é que eles são Eles tão fodidos, os caras do FBI, mano Vamos ver Isso Perfeito Tem um 22 A gente tava com fome Eu tava com fome O dia inteiro Cara, pela... Cadê? Eu vou pegar o... Caralho Vai continuar de brincadeirinha? Puta merda, velho Eles foram tudo presos, mano Nossa, que... Nossa, mano Deram mole, velho Você parece Luigi, cara Era do jogo da minha infância Eu sou Eu preferia Luigi Eu tô indo com o Mário O papo reto Mário é o teu... É o teu rabo, que é o Mário O teu rabo Eu falei que eu... É o Mário 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 É o seu família É o Mário 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 Aqui é o Mário Tu tá xingando aí Porque tu tá atrás dessa... Dessa grata aí Tem um cigarrinho aí, não? Tem um cigarrinho aí, não? Eu vou entregar Eu tô acarando na cara privada ali Porra de Mário É o Mário É o Mário Se não chega ele, não Dá um cigarrinho aqui Vai pra lá, Mário Sai ele, não, hein Dá licença, cigarrinho Vem, a gente Vai lá, mostra pra ele Se chama de Mário A gente quiete Se chama de Mário Vai lá, a gente quiete Vem aqui, vem aqui na grata A gente quiete Exatamente Olha, a gente quiete aí Cuidado com a gente quiete Tá, tá Isso, moço Tá desfuso Vou dar uma cagada A gente quiete A gente quiete é foda, velho A gente quiete Olha só, isso não se faz Eu pago o seu salário O Doc Tá aqui, mano Fica aqui que eu vou tirar a foto dele O Doc Bichando Bichando Bichando? A gente já se fez Como é que é? É, exatamente isso Cadê esse chate pulga do caralho? Cadê ele? Você entra ali que você vai ser interrogado Senta ali, Doc Caralho Até o Doc rodou, velho O Doc rodou Sacanagem O que que tá acontecendo? Senta ali Cadê meu primo? Cadê minha cadeira, hein? Pode sentar aí Senta Tá lá na prisão Meu Deus, cara Deve pra estar vendo Tua loucura Isso Porque tá com pouca pessoa Imagina quando o servidor Tiver com muita gente, mano Nossa senhora Mano, é muito RP Muito conteúdo que eu criei, velho Você sabe que não existe Ju aqui, né, Doc? Agente especial Tai Tai? Mano, mano Você emitiu seu nome esse tempo todo? É, mas que porra de marra que ele tá tendo aqui no FBI Eu sou chefe dessa loira que você fala aí, ó Ela é Ju, minha funcionária, ela é da loja Cala a boca, rapaz Olha só Para de minha puta, sabe? Que história é essa? Me explica o que porra tá acontecendo Silêncio Segundamente Oficial Pode passar as informações Oi A informação é a seguinte Eu estava passando pelo posto Encontrei o Doc caído Ele levou uma surra dos roxos ali Da gangue roxa E aí tá E do nada me chega a polícia Em um dia eu apanhei de todos os grupos da Cidade Alto ao mesmo tempo E a polícia, do roxo, do rosto Ah, então Do nada chega a polícia lá Aí a polícia, em vez de prender eles A polícia só foi conversar com o Doc lá Como se fossem amigos E aí eu ouvi o Doc falando Eu te pago 10 mil por semana Para você me proteger E é assim que você me... Que faz É aí eu vi o Jacinto batendo no Doc Olha só O que aconteceu é o seguinte Eu tava de boa na minha loja Inclusive, Ju Você tinha que estar lá trabalhando Miserável Estrela de licença médica Tá trabalhando E aí começaram a atirar contra a minha loja Quebraram a vidraçaria Um tiro acertou no meu joelho E tinha dois capanga roxo Aqueles miseráveis do cara Que não presta pra nada Aquele cabeludo De vontade de descer a porrada naquele cara Que não fez nada E aí eu fui atrás Tirar satisfação com os caras E eles me bateram Me agrediram E aí me deram uma erva estragada Que agora eu tô vendo o gnomo Até agora eu vi o bichando Três vezes no caminho pra cá Inclusive nesse corredor aqui Sim senhor, sim senhor Oi Eu gostaria de saber Ele é um civil Ou ele tá envolvido em alguma coisa Ele é um dono de uma loja Ele é um civil Que tá sendo Olha ele ali Olha o bichando E ameaçado pelas gandes Então ele seria Nossa testemunha ocular Aí pra provar Que a polícia é corrupta Olha só Me leva pro hospital Me interna Porque eu realmente não tô legal Espera doc Espera Eu vou trazer Vou chamar a polícia aqui A polícia não Desculpa Os médicos Pra te darem um auxílio Eu não tô bem Você vai ser Vai ser a nossa testemunha Nesse caso Ok Eu só quero a minha loja De volta Porra Que testemunha de que Senhor Primeiro fale com detalhes Para mim Fale com detalhes Para mim O que que aconteceu Com detalhes De cada soco De cada ponta Tá legal Olha só O louco abril Vou te contar Aconteceu o seguinte Eu tenho uma loja no posto Entendeu E essa loja Ela vende várias coisas Comida, bebida Um monte de coisa E aí O louco abril Quer dar cavadinha Eu tô lá Eu sou dono daquela loja E a Ju até então Ela era minha funcionária Entendeu Supostamente né É supostamente Que agora virou FBI E tá até de pega-pega Com a gente rosa Achei que rolava um negócio Entre nós dois E isso era só da minha parte Peraí, peraí Tu também tá namorando com a Rosa? Não, não Eu achava que namorava com a Ju A gente tem uma coisa complicada Entendeu? Ah, entendi Ok, foco É de anos E aí Eu trabalho lá Só que a vizinhança É muito pegada lá É bizarro Todo dia aparece Aparece o Equipe Verde Que vai me cobrar dinheiro Aí depois vem Miau Desgraça Miau Bichão Miserável Do caralho Gato maldito Pô, eu tô vendo coisa pra caralho já Miau Desgraça Pô, eu não tenho nenhum gato Não tenho nenhum gato Tô caidouro já já Entendeu? Eu não tô bem não Miau Desgraça Você pode Você sabe que eu fui Médica do Exército Né, Doc? Ah, não sei de nada Pra mim você era só funcionário Agora você virou FBI Agora é Médica do Exército Você é o próprio bichão E carne viva Você pode me passar Essa identidade aqui? Cara, vamos Vamos pra parte mais importante Anota o meu RG então Ô Ju Aham Posso falar? Pode Dois É sério? Bom, continuando a história Então, aí eu sou dona É sério? É Tá, então vou É quem nasceu dois depois de Cristo Ele é o segundo paciente Sim Então, eu vou chegar lá Eu vou chegar lá porra Mas é que acontece que Que as pessoas que me batem É tudo colorido Parece um power angel Vem Vamos Inclusive ele tava querendo tirar o doc da FBI Aí eles começaram a destruir a minha loja pela parte de fora Aí depois o outro veio me cobrar dinheiro de não sei o que de segurança Sendo que ninguém me segura porra nenhuma que eu só apoio naquela merda Ainda tem que pagar segurança pra não trabalhar Eu tenho... Vamos ver, vamos ver a Santiago Aí o Jacinto falando que ia me ajudar a resolver a situação na segurança ali Ok Só que o Jacinto é engraçado Ele parece... Sabe o super homem O que você tem pra me dizer? Calma aí, vamos numa coisa mais reclusa assim? Só eu e você? Ué, 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 ué Ahn Ué, 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 ué Olha, Amy Eu sinto muito dizer isso, mas... Eu sei que é Mas eu tô falando que eu vi O Jacinto, ele tá com uma postura aí muito estranha, viu? Iiii O Jacinto, ele tá com uma postura aí muito estranha, né? Obrigado.